Desde domingo, a Andréia abre a torneira e nada. Enquanto isso, a dona Maria, que cuida da limpeza da casa dela, tenta se virar como pode, pegando água da piscina pra tentar lavar pelo menos um banheiro. Tá muito difícil. Bom, a gente tá agora na cozinha da Andréia. Ela se mudou aqui pro condomínio na segunda-feira. E olha só a quantidade de caixas, de vasilhas, tudo pra que ela possa lavar e organizar. Só que, claro, que sem água não tem como fazer isso, né, Andréia? E o curioso é que você veio de outro bairro que também faltava água. É, eu tô vindo do bairro Dourado. Inclusive, até antecipei minha mudança por causa da falta de água que tava tendo lá e chega aqui o mesmo problema. Como vocês viram aí, muita vasilha suja, roupa, tá tudo fora dos lugares, tudo sem lavar nada, porque não tem água pra nada. O Wesley, administrador do condomínio Jardins Lisboa, que fica em Goiânia, na divisa com Aparecida, diz que já ligou várias vezes na Saneago. A Saneago simplesmente fala que não tem nenhum tipo de falha na região. E se não tem água nem na piscina, só comprando em grande quantidade. Uma conta que sai cara, mesmo pra quem mora em condomínio fechado. Como a falta d'água tem se transformado num problema recorrente, a solução que muitos moradores aqui do condomínio têm encontrado é a contratação desses caminhões que trazem ali as caixas de água e com a bomba eles conseguem abastecer os reservatórios dos imóveis. A Cíntia, que é moradora aqui dessa casa, ela tava contando que gasta em média 300 reais pra encher uma caixa de mil litros. Ou seja, é um gasto bastante absurdo, né Cíntia? Já que vocês já pagam água, um valor também bem alto por morar em um condomínio de alto padrão. Claro, e isso vem acontecendo assim, praticamente 15 em 15 dias. Quase toda semana tá faltando água. E não fica só um dia ou dois, não. Fica 15 dias, uma semana. São quase 400 casas na mesma situação. E olha que na terça-feira tinha até hora marcada pra água chegar, segundo a Saneago, informou pro Wesley. Diz que ia voltar na data do dia 26 às 23 horas e 59 minutos. E até o momento nada de água, nenhuma gota.